Como foi essa missão pra você, cara? O primeiro disso, tá lá dentro do começo, né? Pra começo de conversa, essa missão, ela foi a nossa prova dos nove, que nós éramos todos novos naquela função. Conta um pouco sobre isso, Rogério. Mudança de gerência, fez-se o corpo de supervisão, praticamente todos tinham STP, mas não tinha arma pra todo mundo, na verdade, arma ativa, não tinha munição. Era só você e o Silvio que estavam... Eu e Silvio Atilho, um grande amigo, um abraço pro Silvio. Um abraço, Silvão. E esse cara é guerreiro, tá? Sim. Corajoso, tá? E aí a gente ficou, os dois armados, mais próximos do VIP, que era uma pessoa do administrativo dessa empresa, que tava fazendo um acordo sindical, o sindicato dos trabalhadores estava lá, tinha dois mil operários do lado de fora. Parecia o show da Ivete Sangalo, né? Aguardando as negociações. E oito vigilantes patrimoniais fazendo o circo ali, oito vigilantes patrimoniais desarmados, armados com colete e tonfa apenas. E nós dois próximos do VIP. E aí chegou-se ali, mais ou menos, a um acordo, os funcionários começaram a entrar, os ônibus começaram a entrar, estacionaram no pátio da empresa e o cliente achando que conseguiu um grande feito, né? Conseguiu um acordo importante, dei o veredito lá, meu patrão tá satisfeito comigo, percentual foi aceito, só que os caras não aceitaram realmente. Eles queriam pegar o VIP. E aí eles entraram com os ônibus, se encapuzaram, uns 30 caras foram correndo em direção ao pavilhão administrativo. O sindicato tinha aceitado? O sindicato aceitou, mas a maioria dos piões não, dos operários. Então eles se revoltaram, eles queriam pegar e dar uma licença no cliente, no VIP. e aí eu e o Silvio na porta do pavilhão administrativo. Os caras passaram do lado dos vigilantes, os vigilantes olharam, vão fazer o quê? Não tem o que ser feito. Uma turma começou a tacar fogo em ônibus e eles vieram. Eu falei, Silvio, deu ruim, vamos entrar e vamos pegar o VIP. Paramos na porta, saquei a pistola, botei, Silvio sacou a pistola, botou, nisso nosso coordenador, carioca, malandro, esperto, experiente, um abraço mais costa, um abraço mais salvo, passou por trás, pegou o VIP e deu aquele choque de realidade ali. Vamos embora! Agora! E o cliente não queria ir, cara. Eu falo que ele foi malandro, que ele foi esperto, naquele momento que ele falou assim, não vai não que eles vão atirar, não vai que eles vão atirar. Ele salvou a gente. Na verdade, esse cara trabalha ali. Inteligência emocional. Muito inteligente. Ele é um SPP experimentado nas antigas. E aí, a gente segurando os caras na bico da pistola ali, não vem, não vem, não vem, não vem, não era o suficiente. Eles iam ganhar a gente. E aí, o que que aconteceu? Ele evacuou o VIP. Saímos, evacuamos o VIP, paramos na porta pra segurar a porta, foi aí que ele gritou, não vai que eles vão atirar. Aí os caras pararam. Deu tempo da gente entrar no carro e partimos em direção ao primeiro DPM da Polícia Militar lá do município. Entramos no DPM, cara, dando um cavalo de pau. Salvamos o VIP. O VIP, obrigado, eu não sei o que seria de mim. Quando nós voltamos, parecia que tinha passado furacão e você estava lá. Estava. quebraram tudo, lembraram tudo. Vou te falar, ó, pra você entender, era uma missão complicada e todos nós, da supervisão, éramos novos na função. Por quê? A empresa estava passando por uma mudança administrativa, mudança na governança. Era um novo gerente, um novo coordenador, que chamou eu, que era do setor de escolas, pra ser supervisor. O Boixá foi convidado também pra essa nova equipe, tinha outros novos integrantes e ele estava escolhendo os antigos quais que iriam ficar, que eu acho que não ficou foi ninguém, né? Ninguém. E ali era a prova de fogo. Ali, meu irmão, era uma missão difícil demais e era a hora de separar os homens dos meninos. Porque ali, cara... Estava sendo avaliado comportamento, comprometimento. É uma missão muito difícil, Boixá, porque, primeiro, ela já começava no itinerário, você tinha que acordar duas horas da manhã. Tinha que estar lá seis e meia? Não, tinha que estar lá cinco horas da manhã. Cinco horas. Então, duas horas da manhã eu acordar pra estar na base três. Porque, da base até lá, era mais de cinquenta quilômetros, uma hora e meia, mais ou menos. É longe, era interior. Então, era uma missão muito difícil, ficava o dia todo em pé e depois você ia descansar, não, você ia ter que dirigir pra voltar. Então, todo momento, rapaz, era ônibus que passava na frente de nós ali, um ônibus com os trabalhadores, que eu falei, pra onde vai tanta gente? E eles passavam gritando, você vai morrer hoje! Nós ficamos tanto tempo nessa missão, empregados, que eles já sabiam. Quem era cada um de nós deu o apelido pra cada um de nós. Rapaz, eles passavam lá gritando, falando que ia matar nós. Os caras não tinham nada a perder. Eles eram do Rio de Janeiro e estavam há meses sem ver a família, estavam sem receber, ou seja, sem dinheiro. No meio deles tinha pessoas armadas. Verdade. O risco era enorme o tempo todo. Você quer saber mais detalhes? Assista ao vídeo Segurança Pessoal Privada, parte 2, onde eu mostro aquela parte que eles entraram no escritório e quebraram tudo. Porque esse momento que eu mostrei aqui foi o momento final. era o major, não era isso? Era o major? Era o coronel. Tenente coronel. O andante do batalhão do local. É, porque tinha o major lá, eu confundi. O tenente coronel, ele entrava no meio do espião. Ia lá no meio deles, né? Chegava lá, negociava com eles. Só que teve um que foi na cabeça dele, derrubou a boina dele. A boina rodou. A boina caiu, ele pegou a boina, bateu a boina. Pode chamar o BMR. E foi outro lugar, ela foi embora. O BMR, é o BMR na época. Batalhão de missões especiais, o choque, que já chegou daquele jeito ali que você viu ali, botando ordem no local. O Galo estava lá também? O Galo também. Foi top demais a ação deles, foi muito maneiro. E depois disso, eles se espalharam, só que o Pátio, a empresa é muito grande. Aí eles foram para o outro lado onde tinha o escritório, quebraram tudo, botaram fogo em dois caminhões novinhos. Só que ali tinha o canteiro, que é a parte administrativa, e... Tinha o canteiro e a parte administrativa. Exatamente. A parte administrativa e a parte de cima quando você pegou o zíper e evacuou. E o canteiro de obras que lá queimaram tudo. Essa não foi a missão que você achou mais... emocionante. Essa aí, na verdade, foi a minha estreia como SPP no QRU. Foi o maior QRU que você pegou até aí, né? Até aí. O QRU de proporções ali que eu fiquei... Quando eu botei a cabeça no travesseiro de lá, eu pensei, foram vários momentos que poderia ter dado errado ali. Cara, vários. Eram mais de dois mil operados. Nós estávamos em dez. Nessa missão, só você e o Silvio estavam armados. Só nós dois. Você tinha uma grande responsabilidade na sua mão. Por quê? A arma é uma grande responsabilidade. Só tem vocês dois. Então, só tem duas pessoas para tomar uma atitude ali com arma. Você chegou a refletir lá sobre essa situação que você estava na situação complicada? Eu pensava nisso a todo momento, na verdade, né? Porque tinha os VIP e seus colegas. Exatamente. Se eu desse um tiro ali e evacuasse o VIP e acertasse alguém, eles iam pegar meus colegas. Iam pegar os colegas. Então, eu não podia atirar. Eu tinha que fazer ele acreditar que eu iria usar a força letal, mas eu não poderia usar hipótese nenhuma porque eu iria colocar isso para a minha equipe. Então, assim, entra a cruz e a espada daí. Fala, guerreiro! Todos sabem da importância de se especializar para entrar no mercado de segurança privada. E sabem também que ter curso de especializações para destacar o seu currículo entre os demais faz toda a diferença. Por isso, hoje eu tenho uma oportunidade para você. Eu vou te dar 200 reais de desconto do curso Liderança e Técnicas Operacionais. Mas é só agora para você que está vendo esse anúncio aqui. Se você for lá no site, não vai encontrar essa promoção. Então, clique no botão que está aparecendo aqui abaixo desse vídeo e aproveite essa oportunidade única de se destacar nesse mercado cada vez mais concorrido. Toda empresa precisa de bons líderes e esse curso vai fazer a diferença na sua carreira. Uma oportunidade dessa é só hoje. Passou o vídeo, acabou. Então, clique no botão que eu te explico em um vídeo lá do outro lado. Te espero lá. tchau. Tchau.